Música 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 Não é cerveja não Música 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 Nunca antes na história desse canal A gente bebeu uma brega tão ruim É verdade É muito ruim Corta, corta, corta Corta pra 18 Se for beber a cerveja não chama a gente Essa aí não chama não Não chama que não... É isso aí, ia ganhar Eu falei que era polêmico Eu falei que era polêmico E se for beber Chama a gente Corta, corta Música